Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um Sim, 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 a nossa revista radiofônica Aqui pela Jovem Pan seguimos até as onze e meia da manhã com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa Afinal de contas, esse programa é um programa de bate-papos, de ouvir opiniões, de refletir sobre temas E você sempre o nosso convidado especial, você saindo de casa e ir para o trabalho, ainda enfiado no trânsito das grandes cidades É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Morning Show, viu? Segunda sentença, aliados do ex-presidente Lula reagem à nova condenação do petista, agora no processo do sítio em Atibaia Sexo e segurança Hoje vamos bater um papo com a psicóloga e terapeuta sexual Paula Napolitano, aqui nos estúdios da Jovem Pan Sobre diálogo na cama e proteção contra vazamento de imagens íntimas Falamos disso há pouco aqui no programa, vamos falar com a Paula Napolitano e saber dela Cineminha, amor, como de costume, quinta-feira, dia de estreia, nas telonas E a Paulinha traz as principais novidades desta semana, vem com a gente Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando Bom dia, garotinha Bom dia, Edgar Piccoli Tudo bem? Tudo ótimo Então tá bom Olha, ela está animada hoje Eu estou muito animada hoje Ela é sempre animada É, eu procuro estar animada para animar os nossos ouvintes, não é verdade, Edgar? É muito profissional essa garota É, mesmo quando eu estou triste, eu procuro me animar E quando eu não estou animada aqui, é porque é mentira, eu sou uma grande atriz, Edgar Olha, daqui a pouco o Fefito vai trazer uma história muito legal, que bombou já na internet ontem Que é a história do novo talk show de Maísa no SBT Fada, cristal sensato, nunca errou Pois é, e por amarmos tanto essa garota na internet, aqui na vida real Ela veio aqui a esse programa de rádio, não é, Edgar? Uma graça Uma graça Ela é chata mesmo, pra idade, ela é incrível A gente quer participar dessa produção, a gente quer estar nesse programa, a gente quer interferir A gente quer dar tudo que a gente pode dar pra Maísa, Edgar E é por isso que a gente vai ajudar ela a fazer o line-up dos entrevistados A criar quadros, a, não sei, botar o dedo nesse programa que ainda nem existe Olha que maravilhoso, Edgar A hashtag é Maísa Entrevista Eu sei que tem gif, eu sei que tem meme, eu sei que tem alguém que você gostaria que a Maísa entrevistasse nesse programa E chegou a hora de você contar tudo isso lá no Twitter Pra botar a nossa tag entre os assuntos mais comentados do Brasil Hashtag Maísa Entrevista Maravilha, outra maneira de você trocar uma ideia com a gente, né, interagir aqui com o programa É pelo WhatsApp, 119317009 é o nosso número E eu quero trazer um outro assunto aqui pra gente tratar aqui e conferir com a tua participação Com a tua opinião aqui em mensagens em vídeo, tá certo? Manda pro 119317009 sobre o seguinte tema Trotes, estamos em época de trotes As pessoas, né, estão entrando nas faculdades, os trotes vão acontecendo E hoje eu quero tratar aqui no programa dessa perpetuação de tradições controversas Como é o caso do trote nas universidades Começou mais um ano e a gente teve um novo caso envolvendo coação e constrangimento de estudantes Daqui a pouquinho a Paulinha inclusive vai trazer os detalhes disso que aconteceu E eu quero saber de você, e aí? Você que tá aí do outro lado, caro espectador, caro ouvinte do Morning Show Já passou por uma situação desagradável, nesses, entre aspas, ritos, né Quando se entra na faculdade, você concorda com os trotes? Ou acha que é uma tradição que deveria acabar, não faz mais o menor sentido isso? Mande o seu relato pra gente, como é que foi quando você entrou na faculdade? Passou por algum constrangimento, por alguma situação de violência? Conta aí pra gente, 11-931-17009, mensagens em vídeo, por gentileza E aqui a gente segue dizendo que você pode nos assistir também pelo aplicativo da Jovem Pan Assim você nos leva pra conferir a hora que você quiser e onde você quiser a nossa programação, tá bom? Também transmitimos pelo portal jp.com.br Pela nossa página, dá lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima meia hora, a próxima hora e meia colados aqui na... Olha, a gente vai sair mais cedo hoje, é? Não, vamos trabalhar, como sempre, uma hora e meia Foi um lapso desse que nos fala A gente fica até as 11h30 por aqui, você é o nosso convidado, tá bom? Vamos em frente? Começar o programa falando da repercussão da segunda condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato O petista foi sentenciado há 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro No processo referente à reforma de um sítio em Atibaia, que fica no interior aqui do estado de São Paulo Dessa vez, a condenação foi imposta pela juíza substituta, Gabriela Hart, que ocupou o lugar do juiz Sérgio Moro na primeira instância Preso desde abril do ano passado em Curitiba, Lula cumpre sentença de 12 anos e um mês de detenção por acusações relacionadas ao apartamento triplex no Guarujá A nova condenação, na nova condenação, a juíza Hart destaca que Lula teve ciência das obras realizadas pela Odebrecht e pela OAS Que teriam servido como propina ao ex-presidente Caio, no caso do triplex, por exemplo, a defesa alegou que não havia provas Nessa ação envolvendo o ex-presidente e o sítio, a situação aparenta ser diferente Mas a defesa é idêntica, né, Edgar? São 1.634 laudas Uma ode à criatividade jurídica apresentada pela defesa do ex-presidente Lula Foi condenado mais uma vez por corrupção e lavagem de dinheiro, pena de 12 anos e 11 meses Multa de 423 mil reais e também proibição de exercer cargo público por mais de 20 anos A juíza do caso usou uma expressão muito feliz Ela falou que as provas estão, abre aspas, acima de dúvida razoável A gente sempre falou aqui que essa condenação era a mais fácil de todas pela abundância probatória Então você tem mais de uma centena de visitas da família Lula ao sítio de Acutibaia Você tem bens aprendido em loco, os mais conhecidos são os pedalinhos personalizados Com o nome dos netos do presidente Mas também tem a questão da adega de vinho, esse tipo de coisa Tem troca de mensagens, de e-mails sobre as reformas Tem até e-mail com o caseiro da propriedade discutindo questões de governança do sítio Fora as delações premiadas do círculo íntimo do presidente Lula O fato é que o Lula recebeu quase, nesse caso, quase um milhão de reais em propina Que caracteriza a corrupção na forma dessas benfeitorias no sítio Usufruídos pela família Lula E é isso que caracteriza a lavagem de dinheiro Aqui eu vou puxar um trechinho da reportagem do G1 Mostrando esse trecho da sentença Abre aspas Toda execução da obra foi realizada de forma a não ser identificado Quem a estava executando Em benefício de quem seria realizada Certo? Os pagamentos foram feitos em dinheiro No intuito de não deixar rastros de quem era o pagador E nem o Lula, obviamente, nem a sua família Ressarciram a construtora pelos valores desembolsados na reforma Interessante observar que somadas as penas do caso Triplex e do caso de Atibaia O Lula já acumula 25 anos de cadeia Então a sociedade de bens, os pagadores de impostos Eles aplaudem essas bodas de prata Na verdade é o jubileu da justiça E eu queria fazer aqui uma observação sobre a doutora Hart A gente sabe que a doutora Gabriela Hart A juíza do nosso coração Ela não se dobrou às grosserias Ao mansplaining, ao uninterrupting De um chauvinista A gente viu o que foi o depoimento Grosseiro do Lula Então você vê uma mulher jovem Competente, íntegra Ela não se dobrar Perante um criminoso Que há pouco era o homem mais poderoso Do Brasil E isso deveria ser motivo de celebração Mas claro que na ausência das manifestações Das feministas seletivas De meia tigela Fica o nosso cumprimento à juíza Pela coragem e pelo profissionalismo dela Vini, a gente já vai para Brasília Para ouvir o Trindade Como é que repercutiu essa notícia Dessa segunda condenação do ex-presidente Lula Mas antes vamos falar do impacto político Principalmente com relação ao Partido dos Trabalhadores O qual pertence ao ex-presidente Lula Vários aliados do ex-presidente foram às redes sociais Para reclamar mais uma vez Do que chamam de perseguição ao petista Isso, de perseguição De uma condenação injusta e ilegal E também sobraram críticas A decisão da juíza Gabriela Ratti Vamos mostrar primeiro Da presidente do PT A Glaze Lula Hoffman Como ela se autodenomina No Twitter Dizendo que a perseguição a Lula não para E diz que uma segunda condenação A jato foi proferida Exatamente quando cresce a possibilidade De Lula ser Nobel da Paz Na memória do povo e na história Lula será sempre maior Do que seus carrascos Hashtag Lula Livre Inclusive, Edgar Essa teoria aí De que essa condenação Veio agora justamente para atrapalhar Essa indicação e essa possibilidade Do Lula vencer o Nobel da Paz Também foi colocada em nota oficial Pelo PT Tivemos também a manifestação Da deputada Maria do Rosário Que diz o seguinte O argumento é risível Mas manter preso pessoa De mais de 70 anos por ele É cruel A juíza acaba de abolir A propriedade privada Aboliu também o Instituto do Contrato Que assegura disponibilidade do bem Somente a quem o possui Autoritarismo primário e antiliberal E aí ela compartilhou também Uma notícia ali do UOL Dizendo que De uma frase, né Da Gabriela Hart Dizendo que o sítio foi mais usado Por Lula do que pelo proprietário E aí os petistas ficaram usando disso, né Ah, então se foi usado mais pelo Lula Do que pelo proprietário Quer dizer então Que Lula não é o proprietário Do sítio E o Paulo Pimenta Também deputado Escreveu que a juíza Gabriela Hart Assinou uma sentença Condenando Lula Sem saber Que José Aldemario Pinheiro E Léo Pinheiro São a mesma pessoa Ou ela não leu O que os seus assessores Irresponsáveis Escreveram Ou ela assinou O seu atestado De incompetência Eu também fui no perfil Do candidato à presidência Pelo PT Esse ano Fernando Haddad Derrotado nas eleições Ele se limitou A retuitar o que escreveu A Glaze Hoffman Não entrou em mais detalhes E por outro lado Edgar Só para finalizar Aqueles que apoiaram A decisão aí Da juíza Gabriela Hart Também subiram Uma hashtag Lula livre Só que acompanhado De 2043 Hashtag Lula livre 2043 Vamos lá Vamos ver Como é que foi A repercussão Em Brasília Conversando agora Com os nossos olhos E ouvidos Na capital federal José Maria Trindade Bom dia Trindade Quero saber Como é que foi A reação de políticos Aí na capital federal A nova sentença Contra o ex-presidente Lula E inclusive O seu comentário também Porque Emílio Odebrecht Também foi condenado E a gente estava Conversando aqui O que parecia ser Um spoiler Tudo por conta Veja só Do que parecia ser Um spoiler De Emílio Odebrecht Para o presidente Lula Falando das reformas Que segundo Dona Marisa Teria que ser Uma surpresa a ele E pela reação Ou pela não reação A essa informação Do ex-presidente Lula Deduziu-se Que ele tinha ciência Do que estava sendo Do que estava ocorrendo Do que estava sendo feito No sítio Em Atibaia Bom dia Trindade É, ficou mesmo Essa impressão Muito bom dia Edgar Bom dia a todos Olha, esta reação Explícita Para fora Do PT Da presidente do PT Era É apenas o discurso A tentativa de manutenção Do discurso Aqui é diferente Essa condenação Já estava contabilizada Precificada Como se diz No mercado financeiro Entre os aliados Do ex-presidente Aqui todos Fazem aquele gesto Olha, fazer o que, né? Mas acaba com o discurso Do ex-presidente E do PT Sobre perseguição política E falta de provas A palavra aí do Caio Muito importante É esta abundância Probatória, né? Isso mostra claramente Através de todo o processo De que o ex-presidente Realmente Tinha uma conta corrente Na Odebrecht, né? E era uma conta corrente De corrupção Até então A gente ouvia falar De corrupção Aqui é o Toma lá da cá Eu faço o que você quer Me passa a caixa de sapato Lá atrás do início Depois caixa de uísque E agora carro Cheio de dinheiro vivo, né? E a inovação Nesse caso É que não é mais Caixa de sapato Não é mais caixa de uísque Uísque, né? A caixa é só A caixa por fora E nem carro Agora de tamanha A quantia Ficou uma conta corrente Você Eu tenho direito A tantos milhões Nessa conta de corrupção Você dá um milhão Para fulano Quatro milhões Para fulano Três milhões Para reformar O apartamento Cinco milhões Para reformar O sítio E assim por diante Quer dizer Isso fica comprovado Que o ex-presidente Dominava Esta conta corrente Aquela base antiga Da contravenção Do que vale o que está escrito Quer dizer É um banco Sem cheque Sem cartão de crédito Só na confiança, né? E isso ficou muito claro E essa história Esse debate De ser dono ou não Do sítio Isso não tem A menor importância Porque quando era juiz Sérgio Moro Disse claramente Isso aqui não é Uma ação cível Nós não estamos discutindo Documentação Mas sim Ações de corrupção Ou seja Dizer que o sítio Não é dele E dizer que não tem nada a ver Apenas leva A condenação De tentativa De esconder o dinheiro Que a condenação Por corrupção Isso é muito claro A dúvida era Lavagem de dinheiro Em negar A existência Do patrimônio Ou do uso Do sítio Aumenta a pena Se o ex-presidente Tivesse assumido Não, o sítio Não é meu Mas eu que uso Pronto Não era tentativa De esconder o dinheiro A condenação viria Só que menor Sem a lavagem de dinheiro Sim E em conjunto A condenação De Emílio Odebrecht É três anos E três meses De prisão No regime semiaberto Né Zé É diga Ele foi condenado A uma pena menor Porque ele está Com uma delação premiada E isso poderá até Ser revisto no futuro Através da unificação De pena No caso dele É porque tem uma condenação Ele é o delator Ele contribuiu muito Apresentou extratos E tal Contribuiu muito Para essa condenação Bem observado Viu Zé E no caso Essa pena Esse regime semiaberto Dos três anos E três meses Tem uma particularidade Ele é domiciliar Semiaberto Isso significa Que ele tem que Estar no seu domicílio Na sua residência Todos os dias Entre dez horas da noite E seis horas da manhã E aos finais de semana E aos finais de semana No segundo momento Que aí é só domiciliar Essa obrigação Fica apenas Para o final de semana E é importante lembrar também Que ele pagou Uma multa indenizatória No valor módico Viu Edgar De 68 milhões de reais Então assim Esse é o tamanho do negócio Quando o Vini Estava lendo aí Os tweets De Lula livre Em dois mil E não sei quanto Aqui vale a pena A gente fazer Uma Trazer uma questão Jurídica à baila Que é a questão Da reincidência Intuitivamente O ouvinte da PAN Vai pensar o seguinte Nossa Segunda condenação O Lula não é mais Réu primário Só que não A bandidolatria Que sempre orientou A nossa legislação penal Desde os anos 80 Estabelece o seguinte No artigo 63 Do código penal Verifica-se a reincidência Quando o agente Comete novo crime Depois de transitar Em julgado A sentença Que o tenha condenado Por crime anterior Portanto A justiça brasileira Edgar Ou melhor A injustiça brasileira Considera que o Lula É réu primário Como eu Como você Como ouvinte da PAN Ela estabelece Uma equivalência moral Entre a gente Olha a loucura Ele precisaria cometer Um novo crime Depois do trânsito Em julgado da sentença Vamos lembrar que no caso Do triplex Ainda não transitou em julgado Ele foi condenado Em segunda instância Isso para quem tem dinheiro Né Caio Pois é Para pagar advogados caros Eu não diria Boas advogados Mas advogados caros Porque para o cidadão comum Transitado em julgado É a condenação Lá do juiz Da comarca É ele fica provisório Na cadeia né Zé Não mas aí Se ele não tem dinheiro Para recorrer Ao tribunal de justiça E depois aos superiores Fica transitado em julgado Na primeira condenação É esta a realidade Verdade E é importante o conceito Porque a reincidência Ela agrava a pena O juiz já fica impedido De dar a pena mínima A reincidência inclusive Dificulta a progressão De regime Só que nada disso Vai afetar o Lula Não importa Quanto ele roubou Não importa Quantas vezes ele roubou Só quando transitar em julgado Por exemplo A sentença do triplex Se ele estiver lá Se ele estiver lá Na sala VIP dele Passar o carcereiro E ele bater a carteira Desse cara Portanto um crime de furto Essa é a única hipótese Que dá para a gente Aventar De ele não ser considerado Réu primário E por isso Que é tão importante Também O pacote anticrime Do juiz Sérgio Moro Porque ele prevê O fim da progressão De regime Para lideranças De organizações criminosas Que é exatamente O caso do Lula Zé Vamos girar o assunto Ou quer passar Uma frase Para fechar esse Não É isso aí Vamos lá Muito bem Vamos para o próximo Então Zé A Procuradoria Geral Da República Enviou para a Procuradoria Do Rio de Janeiro Um inquérito Sobre negociações Relâmpago De imóveis Do senador Flávio Bolsonaro Dentro do Congresso O desgaste Desse caso E do episódio Envolvendo o assessor Fabrício Queiroz Tem prejudicado A formação Da base Do governo Essa é uma pergunta Que eu te passo Isso tem causado Algum problema Alguma dificuldade Na formação Dessa base Zé Ou o Planalto Tem conseguido Desviar a crise Das lambanças Do filho Do presidente Aqui no Congresso Nacional A situação É diferente Ninguém liga muito Para isso aí não O que dificulta A formação Da base É uma Uma indicação Clara De como vai Funcionar o governo Os deputados e senadores Estão de braços cruzados Esperando o que vai acontecer Ou seja O que me cabe Nesse latifúndio O que eu vou ganhar Com isso E no PSL Que é o partido Principal do governo E que pode perder Essa condição Se o DEM crescer Como é A tentativa De articulação Atual Há uma briga De egos Uma reunião Do PSL Aqui Cabe no auditório Da Câmara Mas eles têm Muita dificuldade Para acomodar Os egos São maiores Do que o Congresso Nacional A formação Do próprio partido Foi assim É um partido Formado rapidamente Tinha um só deputado Agora tem 54 deputados Já né E pode crescer E está crescendo Então a dificuldade Está exatamente aí O Bolsonaro O Flávio Bolsonaro O senador né Ele está tendo dificuldades Para o público externo E mesmo assim A divisão Tanto é Que o PSL O colocou Como o terceiro Secretário Do Senado Federal Ele Tem sido discreto Mas está sendo Protegido pelo partido Isso não dificulta Em alguns casos Aqui pode até melhorar Eu falei Isso aí é fogo Ele já chegou aqui Com o processo Tá bom Zé Obrigado pelas suas informações Bom trabalho Para você em Brasília Um abração Perfeito Obrigado Muito obrigado Perfeito Vamos girar o assunto Quer dizer que A queridinha Do Silvio Santos É Vai ganhar um programa próprio Aos 16 anos Conta essa história É isso Silvião É A Maísa A Maísa E que canal No SBT O seu Ufa hein O seu SBT Você não sabia Não estou sabendo hein Silvio A menina é ótima Ela é muito carismática A Maísa não é só ótima A Maísa Silva Ela é também conhecida Como a melhor pessoa Desse país Não existe Ninguém tão legal Quanto a Maísa Silva Não existe fada Tão sensata Quando a Maísa Silva Esse cristal Inquebrável Esse patrimônio nacional Maísa Silva A gente vai ter um programa Chamado Maiseira 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 É muito bom Topzera Maiseira Maiseira No SBT É um programa semanal E veja só Edgar Não é um programa Em que ela vai Distribuir Playstation Que nem ela fazia Lá no Bom Dizê Que é uma pena Tem muita gente Querendo Playstation Tem Inclusive Estou querendo trocar Xbox Mas enfim Mas o que é? Um talk show? É um talk show Era isso que eu ia te falar Veja bem Uma menina de 16 anos Vai virar uma entrevistadora Está todo mundo muito curioso Para saber Como a Maísa vai fazer isso Mas ela vai dar conta Obviamente Porque ela é muito boa Em tudo que ela faz Ela já correu Para as redes sociais Para dizer que está muito feliz Mas que não pretende Parar de atuar Porque afinal de contas Ela fez novela Ela fez filmes Recentemente Mas a Maísa Gente Que ninguém sabe Está transformando Esse projeto Porque o SBT Já tinha gravado Um piloto com ela Chamado SBT Digital Que inicialmente Iria ao ar Só na internet Depois iria ao ar Nas manhãs de domingo E ela chegou a gravar Dois pilotos Desse programa Um deles Inclusive Teve a participação Da Cris Flores Elas andavam Pelo SBT de carro Com a Maísa Entrevistando No banco do passageiro Óbvio Porque a Maísa Não dirige Né gente Antes que alguém Já fique imaginando Aí Ela entrevistava Pessoas em situações Inusitadas Fora do estúdio O SBT pegou Esse material Finalmente Deve ter lido A minha coluna Né gente No meu blog Que dizia que o SBT Cometia um grande erro Ao deixar a Maísa Sem programa No jp.com.br Barra Fefito Uns dois meses Escrevi isso Mas aí O SBT Agora resolveu Dar a chance Para a Maísa E por que Dar essa chance Para a Maísa Falando sério Agora A Maísa É um dos nomes Do SBT Que atrai publicidade De maneira mais fácil A Maísa E ela já mandou Em geral Ou vai ser voltado Ou vai ser voltado Ao público Mais voltado Ao público Da Maísa Ali Um público Team Olha Conhecendo o SBT Como eu conheço Que é uma emissora familiar Eu acho que a faixa etária É bem ampla Até pra gente ver Como a Maísa Interage Com essas pessoas Assim Pode ser inclusive A vingança dela Para algumas brincadeiras Que ela sofre No programa do Danilo Gentili Ou do Silvio Santos Por exemplo O spoiler Que eu ia dar É Ah E não é em cenário Somente Pelo que eu soube Se saia do cenário Se fazia em outros lugares Tinha externas Mas O que eu ia dar de spoiler É que já estão promovendo Então Nos primeiros programas A ideia do SBT É ter um encontro Entre Maísa E Larissa Manoela Pra ver se as duas São mesmo amigas ou rivais São amigas né gente Todo mundo já sabe Mas aí Todo mundo quer ver O encontro das duas Aí o SBT Pelo menos acha isso Então Uma das primeiras entrevistadas Da Maísa Pode cravar aí É Larissa Manoela Segundo me disseram Lá no SBT Eu acho que tem que aproveitar Sabe o que é De essa espontaneidade Que a Maísa tem E criar essas situações De talk show engraçadas Porque assim como A Tata Venek Conseguiu tirar os convidados Da zona de conforto Fazer coisas muito legais Eu acho que a Maísa Também conseguiria Fazer coisas muito divertidas E ela é muito divertida Então eu acho que isso Pode render alguma coisa De bem interessante Imagina a Maísa Numa roubada É Tipo assim Vamos fazer a entrevista Enquanto a gente faz um concurso De quem come mais cachorro quente Boca cheia Essas coisas de entretenimento Acabam chamando a atenção Quando surgiu essa notícia Eu lembrei mesmo Como a Paulinha trouxe Da Tata Mas a Tata é humorista Mas a Maísa é espontânea Então eu acho que Essa é uma arma Muito boa Que pode ser explorada Pela produção do programa Até algumas surpresas Para ela Não sei E a gente já sabe Que é outro talk show no SBT Que tem o The Noites E a gente já sabe Qual é o nosso favorito A partir de agora Sem nem ter assistido Um beijo Maísa Bora aqui Vamos em frente No Morning Show Paulinha Vou tratar com você Essa mais uma vez Polêmica envolvendo Trotes universitários A gente sabe Que nesse início de ano Como eu falei aqui Na abertura do programa Essas tradições Digamos assim Costumam dar o ar da graça Né Para dizer aí Talvez a mais comum É aquela Vai para o farol Pegar dinheiro Para a gente fazer uma cervejada É um digamos O mais Simplesinho Mais simplesinho Tem coisas legais também Trotos solidários Trotos solidários Adotados por várias universidades Doação de sangue Alimento Mas tem o lado sombrio De tudo isso também Dessa vez foi em Franca No interior de São Paulo Me conta o que aconteceu Por lá Tanta gente aí Revoltada com o que ocorreu Na cidade de Franca No interior de São Paulo Pois é Na segunda-feira Edgar As caloras de medicina Da Universidade de Franca A Unifran Foram recebidas aí Com uma espécie De juramento Edgar Então a gente tem um vídeo E a gente pode passar aí Para vocês entenderem Mais ou menos o contexto Eu vou descrever um pouquinho Porque as meninas Estão de joelhos ali E elas vão fazer Um juramento A gente tem um veterano Meio que soprando E elas repetem Vamos lá Tem áudio aí Para a gente Murilo Aí Mesmo que eles Mesmo que eles Sejam Sejam Deprovidos de beleza Deprovidos de beleza A homo vencido A homo vencido Tá ruim de ouvir o áudio Né Edgar Desse vídeo Mas a parte que mais Chocou as pessoas Desse juro solenemente Que são várias juras Que essas meninas Estão fazendo É juro solenemente Nunca recusar Uma tentativa de coito De um veterano E depois um pouquinho Mais pra frente Prometo nunca entregar Meu corpo A nenhum invejoso Burro trouxa Da Odonto E aí você vê Que tem muitos veteranos Dando risada Achando aquela situação Muito engraçada Né Você colocar um monte De menina de joelho Repetindo um monte De coisa machista E engraçado Que no vídeo Aparece os caras Com capuz Parece da Como se fosse uma seita Parece da clã Humilhante Humilhante Degradante E esses trotes Universitários Uma das coisas Mais imbecis Que eu já vi O ser humano criar Tirando Claro Essas que Vai lá no farol Pega um dinheiro E o trote solidário É uma coisa bacana Doação de sangue É mas normalmente Do farol É pra cervejada Não é pra doar Pra ninguém Amarrar a mulher Em poste Fazer Afogar E que dá Até em morte Às vezes Vini O importante Falar Por exemplo Inventaram isso agora E aí é o que É mais triste Não é uma tradição Porque uma outra menina Foi aqui na internet No perfil dela Nas redes sociais E disse que em 2015 Ela também teve que passar Pelo mesmo juramento Mesmo que indignada E protestando E que acabou Até pressionada Por outros veteranos Então o que acontece Às vezes as pessoas falam Ah mas por que que também Senta lá e faz isso Por que que a menina Vai lá e participa Disso e tal É parece uma coisa Porque tá todo mundo Forçando É parece que é uma coisa Beio É nossa Você adulto Tá falando isso Mas eu não sei Você tá entrando na faculdade Muitas vezes você muda de cidade Você se sujeita A esse tipo de coisa Pra ser aceito É isso É muito ruim Triste É muito triste E se repetir Por anos e anos A gente teve um pronunciamento Inclusive Da Ordem dos Advogados do Brasil E o Ministério Público Instaurou o inquérito Porque repudia Qualquer ato De violência física Moral ou psicológica Perpetrados Por alunos Recém admitidos Sobre alunos Recém admitidos E também a gente teve Um pronunciamento Da universidade Da universidade de Franca Que também Disse repudiar Qualquer ato Que incite preconceito Homofobia Machismo Discriminação E aqui Nesse comunicado Eles dizem Que estão apurando Quem são os responsáveis E que eles devem Ser identificados E penalizados Conforme o regimento Geral da Unifran Que pode Caracterizar Em advertência E até em expulsão Desses alunos Então mas aí Como a gente falou Como a gente falou agora Se é uma tradição Caso que não aconteceu Só esse ano Vem acontecendo Então cadê os reitores Dessas universidades Que já não tomaram Providência com relação a isso Exatamente isso Vini Porque assim Só quando a coisa é divulgada Tem a repercussão Que a gente já teve caso de morte Desde os anos 90 De aluno que morreu afogado De gente sendo torturada As universidades tomam ações pontuais Depois parece que fecham os olhos E deixam tudo acontecer de novo Não tem uma fiscalização Em cima desses trotes E o mais louco É que a quantidade de trotes Que é chauvinista Pra cima de mulheres De LGBTs E mesmo pra meninos Heterossexuais Mais frágeis Assim De gente que apanha Que é humilhada E em faculdades conceituadas E em curso Sei lá Curso de medicina Curso de direito A gente não tá falando De uma universidade Na repimboca da parafuseta Que ninguém ouve A gente sabe De universidades que são famosas Que tem trotes muito bizarros Porque isso até hoje Não é discutido a sério Nessas universidades Quando isso acontece Quando acontece uma tragédia A tragédia Ela é estudada Na universidade que aconteceu Se analisa ali E se segue o jogo As outras universidades Parece que não Que fecham os olhos pra isso E não usam isso como exemplo É uma humilhação Deixa eu Antes de ouvir o Caio A respeito do tema específico Eu me lembro Enquanto Paulinha falava aqui Tinha um trote famoso Você que fez direito Que era aquele trote do balão Não sei se era esse o nome Mas os alunos saiam Depois da formatura Iam pra um lugar Um almoço Um restaurante Enfim E depois Não pagavam Alegavam que Não pagariam a conta Como uma defesa Como uma defesa Da primeira causa Esse é o Pindura É o Pindura Do 11 de agosto Celebrando aí Isso Celebrando entre aspas O início dos cursos Isso existe ainda? Existe Existe E existe uma brecha legal De que se você tem o dinheiro Mas se recusa a pagar Isso é um delito civil Não é um delito penal Geralmente você toma um chá de cadeira Aí na delegacia Raramente os estabelecimentos Vão atrás disso E eles ficam até espertos Nessa data Quando começam a ver Um monte de estudante Assim sentando Eles já começam Aqui não vai ter pendura Aqui não dá E aí Sob essa desculpa Da tradição Isso é feito Isso é um total Um total desrespeito Do ponto de vista De contratos Eu nunca participei disso Apesar de De ter por assim dizer Lugar de fala De executar isso Por fazer parte De uma das duas instituições Principais De direito No país As mais tradicionais Que justificam Esse tipo de medida Eu lembrei disso Bom Perto desses trotes violentos Que humilham as pessoas Esse seria um trote Até inocuo Assim digamos Dentro Mas não deixa de ser um Prejo para o estabelecimento Um delito ali Não sei se é caracterizado Como crime Mas é um delito Já ali É um delito Infração Você imagina para mim Edgar Que sou um cara conservador Ver a palavra tradição Associada com Uma cena dessas Porque o conservadorismo Ele quer preservar As conquistas da humanidade Ele quer reformar As injustiças Isso não é tradição Isso é vício Isso é um mau hábito A gente mostrou aí Uma questão De coação psicológica E tal Mas principalmente Nos cursos de medicina O que a gente tem É uma série De castigos físicos Isso lembra E lembra muito Vedigar Aquela história Estudada em psicologia Forense Que é a síndrome De Estocolmo Na qual a vítima Ela se afeiçoa Ao seu algoz Ao seu agressor Então o cativo Ele cria Empatia pelo sequestrador No caso das universidades O que acontece O calor O abusado Ele cria uma relação Viciada De respeito E submissão Ao veterano Incluindo até De reprodução Mais pra frente Incluindo a supressão Da sua individualidade Você entra Num comportamento De manada Sob coação moral Tem universidade Que proíbe O uso do nome Olha a despersonalização Você chama as pessoas Só por apelidos Isso daí é um absurdo Não há denúncias Por causa Justamente desse clima Eu recomendo aí É um comportamento Histérico Numa lógica de seita Como vocês bem colocaram Eu recomendo aí Pro ouvinte da PAN Que assista um filme Chamado Die Velle A onda Em alemão Que mostra Como comportamento Totalitário De gangue Despersonalista Pode levar aí A consequências trágicas Como bem observou O Fefito Incluindo o caso de morte É maravilhoso esse filme Recomendo fortemente também É isso aí Vamos seguir aqui Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente retoma O Morning Show 10 horas 36 minutos Horário de Brasília Paulitias Como é que está A nossa hashtag aí Nesta quinta-feira Está entre os assuntos Mais comentados Deste país Aê A claque fica impossível A claque fica muito Satisfeita Olha aí Olha eu vou falar para você Quem são as pessoas Que as pessoas querem Que a Maís entreviste Ah já tem uma lista Muita gente tem Um número um Eu acho que todo mundo quer Que é o Silvio Santos Ah sonho Esse daí Todo mundo E o Raul Gil também Eu não dou O Raul Gil também Eu não dou Porque eu vou morrer Você não pode né Silvio A carta tomante falou Que eu vou morrer Mas o Raul não pode Para a Maís eu dou Quem lançou a Maís eu fui eu Então É verdade Por isso que muita gente Também lembrou do Raul Gil Continuem participando Aqui a nossa hashtag Maísa Entrevista Mas o Silvio recusou Até a Marília Gabriela Quando foi contratada Pelo SBT Sabia Foi uma das exigências dela E ele não topou Silvio é difícil Ô Vini aí WhatsApp então WhatsApp tá só mandando Mas manda mais Que a gente vai colocar Daqui a pouquinho Aqui no bar Ah você não fez a tempo O seu trabalho É isso Tem muitas coisas aqui Estamos fazendo uma peneira Digá Ah tá bom então Bom Então vou continuar com você Mas para falar De outro assunto Beleza Que time você torce mesmo Vini? Eu sou Corinthians Mas ontem você tava bem atento A televisão né Vendo o jogo da Libertadores Eu tava torcendo pro Tricolor Paulista Afinal é o Brasil na Libertadores Edgar Mas infelizmente Tropeçou o Tricolor? Tropeçou É alarmante a situação agora O primeiro jogo aí Dessa fase Que ainda da Pré-Libertadores né Edgar Ou seja O São Paulo precisa passar Dessa fase Mas tem que reverter Com 3x0 né É Aí depois vai ter Mais uma terceira fase Da Pré-Libertadores Aí sim Se o São Paulo passar Ele entra na fase De grupos da Libertadores Mas logo de cara Já perdeu Para o Tajeres Da Argentina Lá em Córdoba Por 2x0 E é o seguinte Você perder Pra um time desconhecido Já é ruim Você perder Pra um time desconhecido Que ainda tem um nome Que dá pra ficar fazendo piadinha Pior ainda Porque aí os memes Eles se acumulam né Então ontem O que teve de meme O que teve de piada Com o Tajeres As pessoas postando fotos De garfos De facas De colheres Tudo pra fazer Piada aí Com o São Paulo Aí tem gente Que lembra também Do Tolima Que foi Quem tirou o Corinthians Da Pré-Libertadores Inclusive o Corinthians Foi o único time brasileiro Até hoje Que caiu nessa fase Então pode ser Que o São Paulo Acompanhe agora O Corinthians Nesta situação Que é vexatória Pra um time grande Ainda mais Com o investimento Que fez Com o São Paulo Com o investimento Enfim Agora ainda há tempo Edgar Tem o jogo da quarta-feira Na próxima quarta-feira Já no Morumbi Ou seja O torcedor São Paulino Provavelmente vai em peso Até o seu estádio Pra incentivar o time Nessa missão Que não é das mais fáceis Mas o Tadieres Edgar Apesar dessa vitória Também não é um time Mas não Então o São Paulo Tem bons jogadores É possível reverter sim Agora é aquela coisa Quando começa errado Lá de cima É difícil Acertar embaixo E hoje O mal do São Paulo Tem nome E sobrenome Que é Carlos Augusto De Barros e Silva O Leco O presidente São Paulino Que prefere Ficar aí Disfrutando Na presidência E viajando Com conselheiros Pra lá e pra cá As custas do clube E não se importa Com quem deveria se importar Que é com o futebol É uma administração Pífia Patética Uma administração Que serve apenas Pra ele ficar De bem ali Com os seus Amiguinhos Dentro do São Paulo E ele esquece Do principal Que é cuidar Do time Que é cuidar Do elenco E aí o ano passado Já foi uma vergonha Ter mandado o Aguirre Embora Antes do campeonato Brasileiro acabar O que deixou o São Paulo Fora da fase de grupo Já da Libertadores São Paulo Foi depois ali Para a Libertadores Botou o Jardini Que está todo mundo Pedindo a cabeça Do Jardini agora É óbvio Porque é o cara Desconhecido É o estagiário É aquele que não está A altura do São Paulo Mas ele só está lá Porque colocaram ele Nessa 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 situação Né O senhor Leco E o senhor Raí Então o Raí Que ontem garantiu O Jardini No cargo Assim como ele garantiu Também o Aguirre Deveria pedir o Buné Se o Jardini For mandado embora Depois Porque com certeza Se o São Paulo Cair dessa fase A situação do Jardini Vai ficar insustentável Estou chocado com o Vinícius Estou tendo uma aula aqui Não É incrível esse rapaz Que comentarista incrível Ô Vini E aí a internet Não perdoou A gente está vendo aqui São milhares de memes O espectador que nos acompanha Está vendo lá Talheres São vários talheres Espalhados aí Pelos rivais São Paulinos Importante dizer Que se algum rival De São Paulo For ao estádio Melhor não levar talheres Melhor não levar talheres Nem pode Pode dar briga Pode ser ruim Não vai pegar bem E só para terminar Edgar O Santos venceu a partida dele Na Copa do Brasil Passou de fase 7x1 Conto o Autos do Piauí Ou seja O Santos esse ano vai ser Ou ganha de goleada Ou toma goleada Como tomou do Ituano 5x1 Porque o São Paulo Tem esse cheiro de jogar Lá para frente E na Espanha No El Clássico Real Madrid-Barcelona Destaque Para dois brasileiros O Vinícius Júnior Pelo Real Madrid Que está ganhando espaço Cada vez mais ali no time Deu um passe importante ontem Para o gol Que resultou ali No gol do Real Madrid Marcado pelo Lucas Vasquez E pelo Barcelona O Malcom Que jogou no lugar do Messi Ontem O Messi ainda está Com uma pequena lesão ali Ele entrou até nos 30 minutos Finais Mas foi guardado Pelo treinador E o Malcom Que foi revelado Pelo Corinthians Inclusive Marcou o gol de empate Do Barcelona Tem o próximo jogo Nas salas de cinema Em 2018 Já vê aí Que merece mesmo Falsamente de um crime E vai pra cadeia Ao mesmo tempo É que esse filme Pois é O tal do Vice do princípio de que esses cantores são muito bons porque você não viu como eles foram selecionados então você já fica meio que achando estranho depois outros cantores que aí sim vão cantar e você vai ver lá a performance deles vão tentar ocupar o lugar de um desses quatro, vai ter sempre quatro finalistas no programa até o último dia em que os quatro melhores de todas as semanas vão se enfrentar por um prêmio a Xuxa tem a companhia do João Marcelo Bôscoli, do Léo, da dupla Vitor e Léo e da Aline Wirley que assim como eu fala mais que o homem da cobra como diria lá na minha terra falou bastante ontem, falou mais que a apresentadora ex-Ruge, sim maravilhosa, e aí muita gente ainda achou que tava precisando ter uma melhor dinâmica aí entre os jurados, e a Xuxa também chamou atenção pela voz dela e aí vamos falar sobre a voz da Xuxa tá todo mundo muito acostumado a ver a Xuxa com a voz fina e a voz dela anda mais grave, anda mais rouca, a Xuxa admitiu que tá enfrentando um problema nas cordas vocais, e é um problema que ela vai ter que lidar até o fim da vida ela tá tendo acompanhamento de uma fonoaudióloga constantemente, mas mesmo no fim das gravações, ela já chega ao fim das gravações um pouco rouca, ela vai ter que cuidar disso com mais atenção nas próximas semanas por causa do programa, então não estranhe você ao ver a Xuxa falando de uma maneira mais grave, um pouco mais rouca no que diz respeito à audiência o The Four ficou entre os assuntos mais comentados o Twitter foi lá pros trending topics mas ficou em terceiro lugar a estreia não garantiu vice-liderança ou liderança pra ele o programa marcou de acordo com dados prévios porque os consolidados só saem agora depois das 11 marcou 7,3 pontos com pico de 10,8 pico é um ótimo número a média também não é ruim de 7,3 é mais do que o Gugu marcava por exemplo, que sempre ficava em torno dos 6 mas no horário a Globo teve 17,7 ou seja, 10 pontos a mais e o segundo lugar ficou com o SBT que teve 8,9 pontos que é 1,5 ponto a mais do que o SBT ainda assim a Record comemorou o resultado e a repercussão eu acho que o The Four pode dar pé aí, viu e a Xuxa vai especializar em reality show, Vini porque ela volta com dance em Brasil logo depois disso duas perguntas rápidas pra você a Globo a gente falou do jogo agora de São Paulo a Globo ela fez uma manobra lá na sua programação ontem porque o jogo o jogo é mais cedo agora não é mais às 9,45 é às 9,30 o jornal já tinha acabado tá começando a novela o Jornal Nacional tá passando quase às 7 horas da noite deu certo essa manobra da Globo e no caso do The Four você acha que a Xuxa vai investir nessa carreira agora de apresentar formatos? eu acho que a Xuxa se conformou que ela é uma apresentadora de formatos a Record tá dando formatos a todos os seus apresentadores o Mion é o da Fazenda a Sabrina deve perder o programa da Sabrina pra ganhar um programa de formato também agora a Record quer trabalhar com formatos por temporada mas a Xuxa tem agido um pouco como Coringa né porque é o Dance in Brasil aí é o Dance in Brasil pra crianças aí agora é o The Four tudo que é isso quanto a manobra da Globo futebol não tem erro em qualquer horário que você ponha né tá vai bem o problema é acostumar os espectadores de novela porque agora as pessoas vão ter que criar novos horários aí na sua vida olha aqui eu vou fazer um intervalo comercial rapidamente daqui a pouquinho a gente volta pra um papo cabeça com a nossa colaboradora terapeuta sexual Paula Napolitano aqui no Morning Show não saia daí a gente volta rápido hoje temos aqui no Morning Show um papo cabeça sobre diálogo na cama é isso aí meus queridos espectadores queridos ouvintes do Morning Show recentemente participantes do Big Brother Brasil viu Vinícius Moura viu Fefito debateram os únicos que estão assistindo debateram sobre a insatisfação no sexo sabe aquele momento em que as coisas não vão muito bem não estão boas né com o parceiro com a parceira aí rola aquele constrangimento de comentar isso falar sobre isso pois é pra falar desse assunto a gente recebe aqui nesse estúdio multicolorido aliás a nossa colaboradora terapeuta Paula Napolitano muito bom dia seja bem vinda Paulinha bom dia obrigada olha só muita gente reclama né da falta de diálogo durante o sexo eu não sei até eu fico meio em dúvida quando digo isso porque durante não sei mas qual a importância daquela conversa no pós ali pra que a relação se você pensar na horizontalidade da relação possa ser benéfico uma conversa um entendimento pra mim sexo é muito muita emoção é muito irracional assim não dá pra ficar racionalizando muito planejando muito é é então é importante que a gente converse porque assim cada um é muito único né então as vezes coisas que que você gosta não é exatamente que o outro gosta e vice-versa ou uma experiência passada que você teve a pessoa gostava de uma coisa nessa não gosta então como é que a pessoa vai descobrir a não ser que você falhe ou dê sinais muito claros né então o ideal é que a gente reforce principalmente primeiro né o que que você gosta e o que que é bom dar aquela reforçada positiva primeiro até pra não entrar já na na coisa que não tá muito legal mas durante você chega ah eu curto mais isso mais aquilo eu tava falando depois aqui por exemplo né mas logo depois aquela bem louca mas peraí vamos fazer uma análise agora do que aconteceu foi bem aqui eu não considero isso conversa você dar sinais você reforçar fazer um reforço positivo você tipo dar uma conduzida ali e tal isso eu não considero conversa pode ser uma comunicação exato é que depende um pouco do que que aconteceu porque não tem regra né no sexo na sexualidade no relacionamento humano não tem regra então assim se acontecer alguma coisa ali ruim ali no final acabou tá aquele climão aquela coisa o ideal é que se converse um pouquinho até pra tirar um pouco o clima explicar o que que aconteceu e que dá feedback no sexo então ter que ir no sexo não combina mas talvez sim você tá incomodado com o negócio ficou chateado com alguma coisa ou não tá sendo legal pra você repetir das vezes é importante que se converse aliás tudo pode ser conversado dependendo da forma como se é conversado né agora eu posso na hora do sexo dar muito mais sinais eu posso dar o feedback sem ser necessariamente inclusive verbalmente olha era isso que eu ia falar porque a gente tá falando muito de conversa né então vocalizar uma insatisfação ou até vocalizar uma determinada preferência né um gosto seu e tal e isso não é assim o último recurso porque quando uma coisa é falada você já impossibilita a outra pessoa de ter uma reação espontânea então acho que às vezes você sai um pouquinho de um lance orgânico aí como o Edgar falou pra uma coisa já mecanizada tipo ah eu tô tomando essa atitude porque eu recebi um comando né seja conversado não importa o jeito eu recebi um comando para atuar dessa forma pode ficar estranho né pode ficar esquisito então acho que depende um pouco da forma como vai ser dito eu falo assim não não pega aí pega aqui pega desse jeito mexe dessa aí fica uma coisa bizarra né parece uma música de axé exato né então fica estranho eu já vou lá no ato mas você pode dando formas então você pode por exemplo com o corpo dar uma mexidinha no corpo pra inclinação que você quer pega a mãozinha põe onde você quer pega a mãozinha onde você quer guia a mãozinha ou quando tiver muito bom reforça que tá muito bom que delícia você adora quando você faz isso ou coisas do gênero e quando não tá bom muda o movimento puxa a pessoa pra cima pro lado pra outro lugar então você pode fazer várias formas que não seja necessariamente pra você não tá bom aí hein nada é tão simples o reforço positivo é muito mais fácil do que a crítica é não não é tão simples às vezes a pessoa insiste a pessoa às vezes acha que tá arrasando só pra fazer uma metáfora Paulinha com o jogo do Frescobol eu não sei se em todo lugar peraí tem areia aqui é uma coisa que já combina muito certo vamos ouvir não sei se em todo o Brasil as pessoas que moram no litoral e conhecem com esse nome é aquela raquetinha da praia você o que que você faz nesse jogo diferentemente do tênis que você quer bater o adversário o Frescobol você ajeita exatamente para oferecer a melhor posição ao seu parceiro ali essa metáfora pra relacionamento humano é fantástico e ao mesmo tempo você também espera a recepção na melhor posição quer dizer é uma troca exatamente sempre fugindo da areia né Edgar sempre fugindo da areia mas dando uma caidinha no mar depois tem um texto ali do Rubens Alves que ele faz essa comparação justamente do tênis e do Frescobol que no tênis a gente acaba tendo adversário você quer que o outro erre você curte o erro do outro que muitos relacionamentos acabam entrando nessa vibe e no Frescobol não você tá sempre tentando se ajudar é um jogo mútuo é bem legal cooperativo exatamente até porque quando você realmente sabe percebe sente que o outro tá curtindo que o outro tá gostando que o outro tá com muito tesão você tende a ter muito mais tesão então ambos querem que o parceiro o prazer em dar prazer exatamente então vai guiando nesse sentido e você não precisa ir dando as regras mas você pode dizer faz um pouquinho mais devagar que fica mais gostoso e fala antes faz um pouquinho do jeito que você tava fala antes brifar não é nenhum briefing vamos fazer um joguinho depois do feedback o briefing e no final vem a ata é tudo criação aqui é uma grande agência esse sexo hoje não, mas pensa você não tá conseguindo dar o sinal você dá o sinal a pessoa não evolui do jeito que você quer porque tem gente que acha que tá abafando e não tá insiste no erro não adianta você colocar a mãozinha você tá mandando recado imagina querido meu boy é ótimo inclusive um beijo pra ele que você ama tô muito bem cuidado nesse aspecto mas o fato é que tem gente que acha que tá abafando então aí antes e se a pessoa propuser um joguinho assim chegar e falar e se a gente fizer desse jeito em tal posição hoje ou em tal lugar da casa pode total essa coisa justamente de brincar e de fazer hoje a gente vai fazer tudo do jeito que eu quero e na próxima vez vai ser tudo do jeito que você quer a gente pode fazer esses joguinhos e tal mas o que acontece é isso que você tá falando constantemente a pessoa tá ficando a ver navios ou a pessoa não tá gostando de um determinado toque aí evita esse toque e aí a outra pessoa não entende o que tá acontecendo e vira uma uma coisa meio estranha a relação ambos não tão curtindo muito não tão entendendo então tem algumas horas que você pode chegar e falar eu ri porque você falou assim vamos fazer do meu jeito depois a gente faz do seu parece aquela mãe que tá no supermercado que fala na volta a gente compra a gente faz do seu lá na frente e às vezes falar realmente olha pra mim quando você toca quando toca desse jeito não na hora mas pra mim depois conversando pra mim quando toca desse jeito fica um pouco incômodo fica muito sensível não sei o que eu prefiro bem mais quando você faz daquele jeito que só você sabe fazer e dá uma floreada mas é louco assim ficar pensando que horas falar isso se só você sabe fazer pode dar problema o que é que tá fazendo também não mas a hora de começar a falar isso a gente já falou tudo bem pode não ser logo depois mas que horas tipo bom dia passa o açúcar queria fazer uma observação meu Deus eu comecei a imaginar o açúcar sabe assim que horas como entrar nesse assunto hoje quero abordar um assunto aqui com você antes da novela sabe assim não sei como é que chega dá pra racionalizar ou tem que ser intuitiva de novo não tem regra você precisa sentir obviamente vocês brigaram discutiram você vai trazer o assunto não vai ser uma boa alternativa e também vocês estão num momento jogar na cara e você também ou vai porque é make up sex entendeu já vai fazer as pazes transando e usando o conhecimento que ganhou não sei não sei mas assim por exemplo a gente pode usar esse assunto de hoje putz tava ouvindo hoje lá no morning que eles estavam falando da importância de conversar por exemplo daí eu fiquei pensando que a gente nunca conversou putz que seria legal sei lá então usar usar algum jeito de trazer mas trazer a coisa de não fazer uma crítica mas dar ideia pra relação ficar ainda melhor como a gente pode fazer pra ficar ainda mais gostoso pra ambos ô Vini por que você tá quieto hein não eu tô pensando no frescobol ainda vai nessa garoto vai nessa que é boa não sai da cabeça mas é ô Paula e início de relacionamento assim por exemplo a pessoa conheceu né tá saindo pela primeira vez com uma outra pessoa mas no dia acontece alguma circunstância ou a pessoa não tá legal e aí a outra tá com uma expectativa de ter ali já um relacionamento sexual e o outro não tá tão afim você acha também que essa conversa é necessária ou a pessoa sei lá dar um jeito de satisfazer a outra é eu acho que depende da pessoa tem gente que sente mais a vontade de falar e de guiar e fala não eu gosto aqui e guiar e sente mais a vontade de falar sobre as suas vontades tem gente que é um pouco mais inibido não se sente tão à vontade então vai depender se for uma coisa que incomodou muito o ideal é que se fale até pra isso não se repetir de novo e você não sair de mal de mal ou de mal não mas mal de lá né agora se é uma coisa que assim só tipo não foi tão gostoso e você gosta mais de uma outra forma e você quer esperar mais uma vez pra ver se vai ser igual se você pode dar essa dica você pode esperar então cada um é que vai saber qual é esse momento de falar se eu quero ter mais uma vez com a pessoa só foi aquela vez e tudo bem acabou isso é começo Vini você sempre pode desistir entendeu tipo ah eu não quero ter essa DR eu não vou fazer gráficos eu tô bem tranquila agora vale que muitas vezes quem tem muita dificuldade de falar é a mulher né por uma questão toda da nossa criação de achar que muitas vezes ela tem que satisfazer o parceiro ou a parceira que o desejo dela não é o prioritário coisas do gênero então muitas vezes é a mulher que tem dificuldade às vezes porque ela nem conhece o próprio corpo mesmo ela só sabe que não tá sendo tão legal ou às vezes porque ela acha que ela deveria tá tendo prazer ou que o homem sabe o que ele tá fazendo e aí é importante achar formas de se passar as coisas porque nós somos os melhores especialistas em nós mesmos Paula até nessa questão da mulher em si eu vi que o pessoal da bancada não curte muito conversar durante a relação rola um constrangimento mas em casos extremos como esse a gente sabe que muitas mulheres fingem o orgasmo pra satisfazer abrem mão do próprio prazer pra satisfazer o parceiro ou a parceira a gente também já acho que já foi conversado aqui né Vini que homens também podem fingir orgasmo etc de que forma isso pode esse diálogo é preciso durante a mulher tá ali numa relação não tá dando certo não é a primeira não é a segunda não é a terceira vez vale interromper ou vale trazer verbalmente esse questionamento durante ou realmente é muito arriscado é melhor não não entrar nesse assunto durante porque pode quebrar de vez a situação é pode dependendo da forma como se fosse você pode por exemplo começar a guiar um pouco mais fazer um pouquinho mais devagar ou subir um pouco o corpo pra ir numa posição que tá diferente então você pode na hora ir dando indícios ou colocar a mão dele junto ou enquanto tá fazendo alguma coisa ela mesma começar a se tocar começar a tocar o clitóris então ela pode na hora buscar fazer outras formas pra tentar mostrar que outras formas estão sendo melhor agora se constantemente ela não tá conseguindo chegar o ideal é que ela converse mas de preferência conversar em um outro momento que ela vai dizer olha tá difícil pra mim não sei o que e que ela vai mostrando primeiro ela precisa saber porque se ela não souber também aonde toca de que forma toca é mais devagar é mais rápido qual a intensidade aonde dificilmente a outra pessoa vai conseguir entender também o que fazer por isso que o autoconhecimento é tão importante que ela inclusive conheça pra poder passar pro parceiro ou pra parceira pessoal alguém tem mais alguma pergunta nesse tema queria virar aqui pra uma outra questão com a Paulinha quer fechar com esse assunto ficou claro Caio quer mandar uma nesse tema ainda não? eu tava pensando no Frescobol também mas com a Maria Charapova não sei porquê vamos lá vamos falar agora pra gente nesse resto de papo que a gente tem em Paula sobre um assunto que vem causando preocupação aí que é a divulgação de fotos íntimas a gente falou do Whindersson essa semana foi essa semana ou foi a semana anterior? foi essa semana Luísa Sonza muitas vezes a pessoa manda pra alguém que teoricamente é uma pessoa de confiança com quem tem uma relação mas a relação acaba e vem a possibilidade do tal revenge porn lá e as ameaças que começam a surgir a partir de uma pessoa má intencionada tá em poder de uma foto em que um ex-parceiro tá lá tá nua tá exposta enfim o que fazer quando esse tipo de situação representa uma ameaça o que fazer pra evitar também que isso aconteça óbvio que não mandar nude mas as pessoas insistem em confiar nas outras mas tem muita gente que curte mandar nude que acha demais que acha super excitante que acalma saudades no caso até dela Luísa ela falou isso que tava distante do marido e mandou pra e aí Paulinha eu já falei usa as regras do tio Fefito não mostra rosto esconde a tatuagem nenhum abajur ou lugar da casa que outras pessoas conheçam paredes coloridas mostra o que interessa mostrar gente pra ser menos exposto e aí Paulinha é assim pra prevenir a gente estaria entrando realmente nisso né e talvez voltar um pouco mais a coisa do verbal né então ao invés de mandar uma mensagem mandar um vídeo ou uma foto fala no telefone faz um sexo por telefone é mas não manda áudio no zap que áudio no zap pode ser encaminhado vira meme também então entra no telefone mesmo vai lá faz uma live é um face time melhor não que vem como capturar a imagem meu Deus gente o ideal é que seja lá pelo telefone mesmo na conversa e fazer um sexo falar o que você tá gostando o que você tá sentindo o que tá fazendo e tal e aí trazer a fantasia a tona né você não tá vendo a imagem você tem que fantasiar e tudo mais mas quando isso acontece porque pode acontecer porque foi revenge porn hoje tem um termo que é o sextortion da coisa do chantagem né como chantagem como coisas do gênero e pode ser hackeado né então você nem mandou você tá ali no teu celular foi o caso da Alisa Sonsa foi o caso exatamente então assim a primeira coisa quando acontecer o que eles recomendam é você tem que printar tudo o que foi ali visto né então você printa todas as as conversas ou o que aconteceu ali dá um copia todos os links das pessoas que mandaram ou das pessoas que viram e tal você tem que ter tudo isso arquivado e aí realmente denunciar primeiro pra dar onde veio se foi no facebook se foi no whatsapp você denuncia pra ele porque ele vai ter que tirar isso do ar né de alguma forma apesar da gente saber que tirando do ar também vai estar sempre ali essa coisa e aí ir numa delegacia próxima pra trazer todo esse material e fazer uma denúncia propriamente dito né e de preferência também por exemplo no SaferNet denuncia também pra que cada vez mais as pessoas possam entender que isso é sim crime mas Paulinha é difícil a gente saber pra quem a gente mandou nudes quando eu digo a gente você não está falando de mim ou de qualquer outra pessoa porque as vezes as pessoas não produzem nudes instantâneos tem aquele nude que é aquele nude padrão que você manda ao longo da vida como assim você tem um explica melhor aí o melhor nude possível você tem aquele nude que a luz estava boa que seu corpo estava naquele dia boa assim estava fitness entendeu você está com a carinha bonita se você tiver mostrando a cara eu não mostraria já falei mas o nude está assim topzera como diria aí você manda pra alguém há um ano e esse nude você vai mandando e não dá certo esse relacionamento você manda pra um outro crush um outro crush porque as pessoas tem um nude arquivado você se engana a pessoa tem o melhor nude você engana a pessoa não, não é que você engana a pessoa é o melhor nude possível você não está mostrando como você é você não está mostrando que você está assim naquele momento ou da pena você já mandou nude evidente que não opa mas é uma questão mesmo e tem essa questão do crime você está compartilhando ou propagando uma imagem que expõe a outra pessoa e é isso que as pessoas também não pensam quem recebeu porque amigo mandou você nem conhece mais a pessoa você compartilha também você também está fazendo parte desse crime e aí eu acho que isso é que as pessoas principalmente não pensam não tem essa noção ah, chegou pra mim olha que legal olha que gostosa olha que não sei o que e mostra pra outra pessoa manda pra outra pessoa então a primeira coisa pra você fazer é tudo que a gente manda por que que eu estou mandando? por que que eu estou encaminhando? dá uma pensada é sempre bom, né? é, pensa um pouco por que que eu estou encaminhando? se fosse eu se eu tivesse na foto do que a pessoa está mandando assim, eu ia gostar de alguém estar encaminhando aí tem gente que fala ah, mas eu nunca tiraria um nude tá bom primeiro que nunca é meio, né? então, mas mesmo assim e se foi hackeado? e mesmo que a pessoa foi então ela é culpada por ter sido por ter feito e por ter espalhado então assim, cuidado presta atenção no que você está compartilhando qual a intenção porque você pode estar machucando muito uma pessoa porque a gente sabe que isso pode acarretar em demissões que isso pode acarretar em problemas familiares em depressão em até suicídio e para as meninas no caso da Luísa por exemplo ela falou pô, eu fico tentando aqui me convencer é só mais um corpo é só mais um peito sabe assim como tipo gente, todo mundo tem corpo esse é o meu é difícil, né? para a menina assimilar isso aí é, porque entra uma questão psicológica muito grande, né? e as pessoas acabam usando isso como uma coisa de chantagem como uma coisa de colocar a pessoa para baixo como se a pessoa tivesse menos valor e é muito complicado isso, né? que é o que se define nessa expressão sex-tortion, né? que você trouxe para a gente, né? a extorsão em função da vulnerabilidade que um pode colocar expor o outro mas fazer no dia saudável porque você conhece o próprio corpo você conhece lugares que você não tinha acesso antes também, acho bom olhar o próprio corpo e dar uma investigadinha e gostar do seu próprio corpo é super importante realmente, né? Paulinha, para saber mais minha querida, e aí? quem quer saber mais pode acompanhar no Facebook psicóloga Paula Napolitano ou no Instagram sexplicando boa, é isso a gente já retoma aqui obrigado, hein? beijo para você ótimo agora quinta 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 nessa reta final do programa, que agora a gente apresenta os nossos tweets, Paulinha, e aí? Isso, olha, vamos conferir o do Jota Mauro, não, ele começou pela do Jô. Vamos pela Jô, então. A Jô mandou um depoimento a respeito de trote, eu queria ler aqui pra vocês, ela disse o seguinte, a Paulinha tem uma história trash de trote, não conseguiu mandar mensagem de vídeo. Bom, ela disse o seguinte, que pintaram o rosto e o corpo dela com tinta de tecido ao invés de tinta guache, que ela ficou o dia inteiro no sol, teve queimadura de segundo grau e que ficou muito traumatizada, quase entrou em depressão depois disso. Aí a gente tem mais tweets, coloca aí o Cláudia Silvestre, hashtag mais entrevista, vai ser tipo um programa da AB, versão teen, não sei, vamos aguardar para ver se vai ser isso mesmo, Cláudia. E tem mais um tweet aí do Jota Mauro, hashtag mais entrevista, mas eu deixo você ter um programa, mas primeiro entrevistado eu escolho, Dudu Camargo. Dudu Camargo, olha aí. Os afetos, querem ver o circo pegar fogo. Ô gente, vocês são malvados, né? Olha, a gente está aqui. Dá esse livramento para a Maísa. Não dá muito tempo para a gente ficar vendo os WhatsApp, mas eu vou colocar um, Bruno, solta para a gente a respeito dos trotes nas universidades. Bom dia a todos, o pessoal do Morning Show. Essa questão do trote nas faculdades, eu acho que é um negócio que já deu, já era, esse trote violento, acho que isso aí nunca deveria ter existido. Na minha opinião, o legal é fazer um trote social, junta toda a galera dos caluros e sai na região, na vizinhança, pedindo alimentos para fazer doação. Acho que é muito mais válido do que fazer bagunça e fazer coisas para denigrir fisicamente e moralmente as pessoas. Humilhar. Tá certo aí, ó, a opinião do ouvinte aqui nesse final de Morning Show. A gente vai ficando por aqui. Temos ganhador, Paulinha, já? Nando Cooper aqui no Twitter. Nando Cooper, é isso aí. Muito obrigado pela participação, pelo prestígio de sua audiência. A gente volta amanhã aqui na Jovem Pan a partir das 10. E você continue ligado aqui no nosso canal, porque agora chega aí o Eva na Pan, o programa das minas. Hein, Paulinha? Você segue, né? Isso aí. Vamos nessa. Música Música